Clica no vídeo e já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Ah, poderia simplesmente parar de respirar? Você tá sujando o meu ar. Vê se tem alguns modos, por favor. Apesar de não parecer por causa de sua personalidade atual, ela facilmente acaba ficando envergonhada. Você pode ter mil encontros com ela, conhecer a família, tudo. Ela ter te tratado de forma extremamente fofinha e ser considerado por todos praticamente casado. Você não é digno de sair com ela e você não está saindo com ela. Ela no máximo é sua amiga, tendo uma grande síndrome de abelha, rainha. Ah, você ainda tá aqui? O que um lixo como você acha que está fazendo aqui perto de mim, hein? Sendo que você pode dar o melhor presente do mundo, ela não vai ficar nem um pouco... impressionada com ele. Olha, eu te ajudo com o seu probleminha se sair da minha presença depois. Então só me siga pro meu quarto. Ela constantemente vai acabar dando algum presente caro aqui e ali, porque pra ela é convencional, mas é muito caro pra você. E ela constantemente vai olhar pra você como se você fosse apenas mais uma pessoa. Nem um pouco especial pra ela. E aí E aí E aí